Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês quais são as desvantagens de fazer medicina por volta dos 30 anos. Recentemente eu gravei um vídeo pra vocês, eu vou deixar linkado aqui, que foi o vantagens de se fazer medicina na casa dos 30 anos, né? E aí eu também pensei em algumas desvantagens, por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui. Óbvio que não é pra ele desestimular ninguém, muito pelo contrário. Na verdade é só uma forma de eu compartilhar como é que foram essas experiências, o que eu vivi durante esses quase 6 anos na faculdade de medicina, tendo agora atualmente 33 anos, daqui... a gente tá mais de um... daqui 3 meses eu já faço 34. Eu separei 6 desvantagens que foram as que vieram assim mais rápido na minha cabeça. Confesso que ficou difícil de achar mais, daí eu achei que essas 6 estavam boas já pra compartilhar com vocês. A primeira desvantagem que eu acho que é comum pra quem larga uma carreira e se joga numa carreira totalmente nova, independente de ser medicina ou não, né? Mas acho que todo mundo que passa por essa fase de... Será que eu largo tudo e volto a estudar e mudo completamente a minha vida? É a sensação de que você tá regredindo, né? De que você tá dando vários passos pra trás e que vai demorar muito tempo pra você alcançar aquilo que você realmente deseja. Quando eu decidi largar minha profissão de psicóloga e largar o meu diploma, o meu trabalho, eu tive que pesar muito isso e, tipo, lidar com isso não é uma coisa fácil, né? Não foi fácil lidar com o fato de eu voltar a depender das pessoas, de eu parar de receber o meu salário. E, principalmente, pensando numa faculdade de medicina que são 6 anos, tipo, é uma faculdade muito longa, é uma faculdade demorada, 6 anos demora pra passar. Apesar que, hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu já acho que passou super rápido. Eu acho que, normalmente, é assim que acontece, né? Mas, quando eu pensava, puxa, vão ser 6 anos assim, ainda tinha a incerteza de eu estar no cursinho, de eu não saber se aquele meu primeiro ano de cursinho, pós-primeira graduação, daria certo, né? Pra quem não sabe ainda, no total, eu fiz 5 anos de cursinho, sendo que 4 foram antes de fazer psicologia, porque eu já queria fazer medicina, daí eu não consegui passar, vou fazer psicologia. Aí eu me formei, depois eu fui trabalhar, larguei meu emprego, voltei pro cursinho, e aí eu fiz um ano só de cursinho, e acabei passando numa estadual aqui no interior de São Paulo. Se você tá, por acaso, passando por essa fase de decidir se larga uma carreira pra se jogar numa outra, tenha consciência de que esse período também vai passar, essa sensação de que você tá regredindo, ela é normal, mas ela também vai passar. Se você já gosta dos vídeos que eu faço aqui no canal, não esquece de ficar em gostei aqui embaixo, porque me ajuda bastante, se inscreve no canal pra não perder as notificações, e compartilha esse vídeo se você conhece, se você tem algum amigo, alguma amiga que tá querendo fazer transição de carreira, eu acho que esse vídeo pode ajudar bastante. A segunda desvantagem, que tá muito atrelada a essa primeira, que é você voltar a depender de outras pessoas, né? Quando a gente pensa numa faculdade de medicina, são 6 anos sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir ter uma renda financeira estável, e tudo isso pesa muito. Durante todo esse processo, a gente contou com muitas pessoas. Meu sogro ajudou a gente, meu tio, meus avós, a minha mãe, enfim, muita gente ajudou a gente a estar onde a gente tá hoje, né? E voltar a depender das pessoas, depois que você já atingiu uma certa maturidade, que você já tinha uma independência financeira, é difícil. Não é fácil, mas eu cheguei a pesar tudo isso, né? E o que fez eu realmente aceitar que eu ia ter que voltar a depender das outras pessoas, acho que foi esse desejo maior, esse sonho gigante de realmente fazer medicina, e ser médica, e trabalhar com isso, e saber que no futuro eu vou poder retribuir todas essas pessoas que fizeram alguma coisa por mim também. Então, é muito de você conseguir pesar, né, o quanto vai te fazer sofrer, voltar a depender das pessoas, e o quanto vai ser proveitoso passar por esse momento em prol do seu sonho, em prol de uma coisa muito maior. A terceira desvantagem é que você vai demorar pra ter o retorno financeiro que você quer. Se eu tivesse entrado em medicina lá quando eu era adolescente, depois que eu saí do meu terceiro colegial, obviamente eu já estaria com uma carreira muito mais estabilizada, já teria feito residência, já teria terminado a residência, enfim, daria pra ter feito muita coisa, e enfim, sei lá, poderia até ser chefe de algum departamento, sei lá. Fato é que eu não estaria na condição que eu tô hoje, né, sendo estudante ainda, e aguardando esse momento de realmente chegar à formatura, tirar você a RM, e ir pra prática mesmo, pra essa satisfação pessoal que eu quero tanto ter, que é trabalhar com o que eu sempre desejei. Existem formas da gente driblar, né, eu, por exemplo, abri minha lojinha pra conseguir ter uma renda durante esse período da graduação, mas você tem que ter muito isso claro na sua cabeça, que esse retorno financeiro, ele vai demorar, ele vai chegar, mas talvez ele demore mais um pouquinho do que o que você gostaria, do que o que você tava esperando. A quarta desvantagem de se fazer medicina mais velha é também você lidar com os julgamentos. Eu tive que lidar com julgamentos muito diversos, assim, teve gente que achou super legal, mas teve gente que não achou legal, enfim, as pessoas sempre vão falar, elas sempre vão se achar no direito de opinar na sua vida e de achar que elas sabem o que é mais certo pra você, sendo que é só você que tem esse poder, né. Então, eu ouvi que eu tava velha demais, eu ouvi que eu tinha perdido tempo, que eu tinha jogado um diploma da USP fora, que eu ia me formar muito velha, enfim, eu ouvi diversas coisas, inclusive, quando eu fui pedir demissão do meu emprego, o meu chefe falou pra mim, nossa, mas você não acha que você é velha demais pra tá fazendo isso agora? E na época eu tava com 27, 26, 27 anos, mais ou menos. Enfim, as pessoas, elas realmente vão falar, e assim, só quem vai poder realmente saber o que você sente, o que tudo isso significa pra você na sua vida, vai ser você mesmo. Então, aproveitando esse gancho pra te dar um conselho, eu falaria pra você fechar os ouvidos pro que as pessoas vão falar, e contar com a opinião só das pessoas que realmente importam na sua vida. Então, eu lembro que eu dei ouvidos pro que os meus pais falaram, pro que o meu marido falou, pro que os meus avós falaram, e foi só. Porque são as pessoas mais importantes da minha vida. E ainda assim, eu recebi opiniões um pouco duras da parte dele, porque, de fato, sei lá, meu avô achava que eu devia continuar a minha carreira de psicóloga, e me especializar, enfim. Mas ele não sabia o tamanho, não sabia a dimensão que o sonho de ser métrica tinha pra mim. E, em contrapartida, o meu marido e meus pais super apoiaram, e acharam que eu tinha que fazer o que realmente me faz feliz. Então, as pessoas vão falar, e você vai ter que saber filtrar o que vai ser bom ou não pra você, de forma que tudo isso impacte positivamente, sabe? Dê preferência pra ouvir conselho das pessoas que vão te levar pra cima, que vão te levar pra frente, que vão te ajudar a chegar onde você realmente quer chegar. A quinta desvantagem que eu percebi durante todo esse caminho é que pode ser que você tenha uma certa dificuldade pra se enturmar, como eu tive, pra se enturmar com o pessoal da minha sala. Eu sou a pessoa mais velha da minha sala, apesar de eu achar que eu não sou tão velha assim, né? Eu vou me formar com 34 anos, e eu já ouvi relatos de pessoas bem mais velhas que fazem medicina também. E a diferença que eu tenho em relação às pessoas mais novas são de mais ou menos 10 anos. Isso é uma diferença, assim, bem significativa quando você vai perceber, assim, no dia a dia. Não só pela questão da idade, mas pelo estilo de vida também que eu levo, né? Por eu já ser casada, por eu ter a minha casa, por eu estar buscando a minha independência financeira mesmo durante a faculdade, né? Por ter aberto a minha lojinha, por trabalhar com o vídeo, com o meu canal, com o meu Instagram. Então, isso faz diferença no dia a dia, né? Querendo ou não, eu tenho outras experiências, eu tenho outras vivências, e eu acho que eu já passei por fases de descoberta que a maioria das pessoas da minha sala estão passando agora, durante essa graduação. Então, enquanto muitos super gostam de ir pra festa e de ir nos intermedes e, enfim, de sair, de conhecer pessoas novas, eu já vivi essa fase. Eu vivi essa fase lá na minha primeira faculdade, onde eu ia nos interpsicos, onde eu ia em várias festinhas que tinha na USP. Hoje em dia, eu levo um outro estilo de vida. Eu prefiro prezar por ficar em casa, ficar com meu marido, ficar com os meus bichinhos, cuidar da minha casa, fazer faxina, lavar roupa, enfim, essas coisas são as coisas que me fazem muito feliz. E aí, consequentemente, eu acabo meio que sendo excluída ou me excluindo mesmo de eventos, de festas, de encontros. E eu tive, sim, dificuldade pra fazer amigos aqui na faculdade. Isso não é novidade pra ninguém, pra quem me acompanha lá no Instagram. Eu já falei várias vezes sobre isso. Eu tive dificuldade. Eu acho que eu consegui fazer, tipo, um ciclo de amizades muito fechado, muito restrito. Durante muito tempo, também, eu me cobrei por isso, sabe? Eu achava que eu tinha que fazer uma turma de amigos e que eu tinha que reviver toda aquela experiência maravilhosa que eu vivi lá na minha primeira faculdade. Mas, depois de um tempo, eu fui percebendo que não precisava ser assim, que tá bom do jeito que tá. Eu sou feliz do jeito que eu sou, fazendo as coisas que eu faço. e eu não preciso necessariamente me sentir parte da turma, porque eu vim pra cá pra conquistar um sonho, um sonho de ser médica e não um sonho de fazer muitas amizades, sabe? Então, eu já me conformei e já entendi que isso pode sim ter sido uma desvantagem, mas tá bom, assim. Uma coisa que pode acontecer, não sei se com todo mundo, mas comigo aconteceu bastante, que eu também coloquei como uma desvantagem, que é ser constantemente comparada com a mãe das outras pessoas. Durante, acho que, os dois primeiros anos, uma das coisas que eu mais ouvi foi, nossa, você parece minha mãe falando, nossa, minha mãe fala que nem você, nossa, minha mãe também diz isso e é muito engraçado, porque muitas meninas que convivem comigo realmente me comparavam com as mães delas, às vezes eu falava, sei lá, um ditado, por exemplo, ai, Deus ajuda quem cedo madruga e aí uma das meninas falava assim, nossa, parece minha mãe falando. Então, isso pode acontecer também, não que isso me incomodasse, mas isso deixou pra mim bem evidente esse abismo que existe na questão da idade, né, a diferença que existe entre esses grupos de idade tão distintos. E a última desvantagem, que também tá um pouco atrelada a isso, que é você ter que adaptar a sua forma de comunicação, a sua linguagem, pra conseguir acompanhar as outras pessoas. Então, eu lembro que eu tinha muita dificuldade pra entender o que o pessoal da minha sala falava e as gírias novas, as gírias do momento. Eu lembro ainda quando eu fui perguntar pra uma das minhas amigas o que que era crush, porque eu não sabia e todo mundo falava e aí eu virei um dia e falei assim, Sabine, o que que é crush? E aí ela ficou olhando pra mim com uma cara tipo, meu, como assim você não sabe? E eu realmente não sabia, eu tava completamente fora do meu repertório, até que ela me explicou o que que era e eu fiz, ah... E aí de vez em quando eu viro pras meninas do meu grupo, do meu grupo de estágio, eu sempre pergunto pra elas assim, tipo, Ah, vocês usam tal expressão? Então, por exemplo, um dia a gente foi falar sobre chaveco. Aí eu falei, Vocês usam chavecar? Aí ela assim, Não, a gente já não usa mais. Então, tem essa diferença também na forma de se comunicar, mas não é nada que vai interferir, de fato, no seu dia a dia. Na verdade, dá pra levar tudo isso de uma forma muito leve e com muito bom humor, porque o que conta mesmo é a nossa satisfação de estar no lugar certo, de sentir que a gente tá fazendo a coisa certa e sendo quem a gente sempre desejou ser, né? No final das contas, você pode perceber que dessas desvantagens todas que eu listei pra vocês, nenhuma delas foi suficiente pra fazer eu querer parar ou desistir do meu sonho. Muito pelo contrário, eu tô aqui hoje pra falar pra você que é muito importante você seguir o que você quer fazer, seguir o seu sonho, não dar ouvido porque as pessoas vão falar, ouvir, na verdade, só as coisas boas, as críticas constantes, construtivas que vão fazer você caminhar pra sempre e pra ser quem você sempre quis ser, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de ficar em gostei aqui embaixo porque me ajuda bastante, se inscreve no canal pra não perder as notificações e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo. Tchau!